Moreno das 6 da manhã Passando só pra avisar pra vocês Pro link do vídeo mesmo Do react de verdade Pro Extraordinary Heroes tá aí embaixo na descrição Tá? Já que é um vídeo Que dava pra ir pro YouTube Mas eu fui juntar com um vídeo que não pode ir pro YouTube Eu decidi o pano drive Vamos fazer desse jeito Link aí embaixo na descrição Assiste pelo link e aí comenta o que você achou Aqui nesse vídeo Tá bom? É isso, vocês estão avisados E eu fui, tchau tchau